Ninguém pode fazer tudo sozinho, mas todos podem fazer alguma coisa. A Escola de Voluntários Angelim iniciou suas atividades no dia 25 de outubro de 2020, com o propósito de incendiar corações para fortalecer a cultura do voluntariado da nossa igreja, buscando como objetivos a motivação, o ensino e a inspiração na busca dos melhores resultados. A nossa missão é descobrir e desenvolver potenciais, dons e talentos, destravar destinos e conduzir pessoas para a prática do voluntariado. Na cultura do voluntariado, todos ganham, principalmente os voluntários, que sentem a emoção de saírem de sua posição de espectador e passarem para o campo da ação. Eles se tornam instrumentos de fé, cura, esperança e transformação nas mãos de Deus. Fica aqui nosso agradecimento aos corajosos alunos que aceitaram o desafio de serem os pioneiros da Escola de Voluntários Angelim. Legenda Adriana Zanotto